Dieta cetogênica. Você já ouviu falar? Mas que dieta que é essa, Fernanda? Que nome esquisito. Nunca ouvi falar. Eu nunca tinha ouvido falar. E a Priscila falou, Fer, tá bombando essa dieta agora e eu quero ir no programa pra falar. Então, Pri, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Sempre um prazer te receber aqui, viu? O que é isso de dieta cetogênica, Priscila? Isso, é dieta cetogênica, Fer. Na verdade, é uma dieta que já existe há muito tempo, mas que no Brasil não é muito conhecida ainda. E tá chegando agora e a gente... Tanto que eu entrei depois pra ver dieta cetogênica, vários sites, várias pessoas falando sobre isso. Sim, tem muita coisa. Alguns estudos dos Estados Unidos, é uma coisa que é muito usada lá fora, que tá vindo pro Brasil agora. Pode falar. Então, e como que funciona, Fer? Na verdade, a dieta cetogênica, ela veio, a gente usa um termo meio chulo, vamos dizer assim, que é matando o câncer de fome. Por quê, Fer? As nossas células, as células cancerígenas, elas se alimentam de glicose. Certo. Então, essa dieta, ela veio pra ajudar os pacientes oncológicos e também pra quem tem uma predisposição, tem uma genética e quer prevenir essa dieta recomendada. Então, ela ajuda na cura, no tratamento do câncer, Priscila. Exatamente, no tratamento do câncer. Na verdade, os estudos mostraram, Fer, que já teve várias pessoas que o câncer regrediu, né? Então, o tumor diminuiu de tamanho, só por conta da alimentação. Um exemplo disso, da dieta cetogênica, é o Marcelo Rezende, que parou de fazer a quimioterapia. Não brinca que é isso que ele tá fazendo. A Nadia do Bafão veio sexta-feira aqui, que é a nossa fofoqueira, que vem toda sexta no programa, e ela falou que o Marcelo Rezende tava se recuperando, nós mostramos a namorada dele linda, e que ele parou de fazer as quimioterapias, radioterapia, e tinha optado por outro tratamento, por outra linha de tratamento, mas nós não sabíamos qual era o tratamento. É a dieta cetogênica. Porque ela retira, na verdade, o que é a dieta cetogênica? A gente reduz o carboidrato quase a zero, e fornece gorduras boas e naturais pro paciente. Por quê? Como as células cancerígenas, elas se alimentam de glicose, a gente retira carboidrato no sangue e vira açúcar. Então, a gente já ouviu falar assim, ai, o fulano tá com câncer. Aí, quando a pessoa é diagnosticada, logo ela fica, ai, meu Deus, vou morrer. E aí, o médico fala, ai, doutor, o que eu posso comer? Aí, o médico talvez fala, ah, falta informação, ou às vezes não instrui o que o paciente pode comer, e ele acha que ele pode sair comendo tudo. Aí, vai lá no shopping, chupa um sorvetão cheio de açúcar, caloria, ou seja, aí ele tá alimentando ainda mais a célula cancerígena dele pra aumentar de tamanho. E eu acho bacana você trazer essa ideia pra gente de dieta relacionada a doenças. Exatamente. Porque a gente sempre traz dietas de emagrecimento, dietas de emagrecimento. Eu sempre venho e falo de emagrecimento, a gente sempre fala do mundo fitness, que é o que tá em alta agora, e a gente acaba se esquecendo um pouco dos alimentos que podem ser associados no tratamento das doenças e na prevenção delas também. É aquele velho ditado, né, Pri? A gente é o que a gente come, né? Exatamente. A gente come um monte de porcaria, a nossa saúde vai ser uma porcaria. Exatamente. Então, a dieta cetogênica veio pra ajudar a curar doenças como câncer. O que a gente sempre se pergunta é, por que meus avós lá no tempo antigo não tinha câncer, não tinha tantas doenças? Porque eles plantavam e comiam, eram coisas naturais. Hoje a gente tem muito industrializado, então tem muita coisa que vai afetar e interferir nisso. Então, não é porque meus bisavós, sei lá, meus avós morreram com essa doença, que eu também vou ter que ter o mesmo caminho. Eu posso prevenir isso. Não é genético. A gente pode mudar. Isso que é bacana. Agora, como é que ela funciona, essa dieta, na perda do peso mesmo? O paciente vai perder peso. Na verdade, Fer, por isso que tem que ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Porque depende muito do paciente. Se ele já tá num estado debilitado, se ele já tem a doença, a gente tem que cuidar disso pra não definhar ainda mais. Agora, se ele quer prevenir e tá lá um pouquinho em sobrepeso, aí a gente consegue também emagrecer, consegue manter um corpo legal. Por isso que tem que ter o acompanhamento. No caso do Marcelo Rezende, tava no começo, né? Tava no começo, exato. Por isso que ele associou. Então, eu acho até importante você falar isso, senão... Não, o pessoal vai querer tudo parar. As pessoas que já estão fazendo tratamento de quimioterapia e tudo mais, vão largar tudo pra fazer dieta cetogênica. Não, não tô falando isso. Precisa, assim, do acompanhamento do médico. Mas eu tô querendo dizer o quê? Que a gente associar a dieta, uma alimentação adequada, a gente consegue melhorar muito aí o quadro desse paciente. Pessoas diabéticas, Priscila, podem fazer essa dieta? Podem. Na verdade, o diabético, ele já tem uma restrição ao açúcar, né? Mas ainda tem ali o controle do carboidrato e alguns outros itens que ele ainda consome, que são recomendados para diabéticos, que não entraria nessa dieta, né? Por isso que a gente pede, tem uma toda na amnésia pra se fazer, pra conhecer realmente o histórico dele e tá recomendando qual o melhor produto. Em geral, Pri, o que a pessoa que tá fazendo a dieta cetogênica vai comer? Tá, no geral, ela vai consumir, ela vai baixar carboidrato quase zero. Na verdade, a gente fornece aí uns 30% por dia. Carboidrato que são pães, massa branca, tudo isso. A gente vai ter o carboidrato somente dos legumes e vegetais e frutas, que são poucas, tá? Tá. É, abacaxi nunca entra, por conta do alto nível de açúcar que ele tem. E ela vai consumir gorduras boas, Fer. O que o pessoal tem muita dúvida de colocar gordura na alimentação é, ai meu Deus, gordura dá problema no coração, vai entupir minha veia. Então não é... Acumula de gordura no fio, tá? Exatamente. Então não é gordura, não é uma fritura. Entendi. São gorduras boas e naturais. Então aí a gente pode citar, como por exemplo, o abacate, né? Que ele é natural e tem uma gordura boa. Então são esses alimentos que a gente tá falando, que é o que o paciente vai poder consumir. Daí o que que diferencia a dieta cetogênica da Dukan, por exemplo, que é aquela que todo mundo conhece, do livro, que é uma dieta base de proteína? A Dukan, ela tem as fases dela e depois você volta a consumir o carboidrato, né? E a Dukan, ela prega, todo mundo sabe que você consome um alto nível de proteína. Na cetogênica, não. Por quê? Quando o paciente consome um alto nível de proteína, o corpo vai pegar só aquilo que ele precisa e o resto ele vai converter em glicose. Entendi. Então se converter em glicose, que é açúcar, a gente vai estar ainda alimentando a célula cancerígena e pra quem precisa perder peso, vai ficar numa fase estabilizada, não vai conseguir alcançar o objetivo. Então a cetogênica tem um limite de proteínas. Exatamente. Não é igual a Dukan. É, não, na verdade a gente... Que muitos são até do cão, né? É, do cão. Já ouvi falar várias pessoas, não, essa dieta do cão é do cão. Exatamente. Na verdade o paciente, vamos supor, a Fernanda tem tantos quilos, tal de altura, a quantidade máxima de proteína pro corpo dela vai ser 40 até 70%, né? Que a gente vai poder calcular aí de acordo com o que cada um, o corpo consegue suportar. Então tem todo um cálculo, tem uma base através disso. Não é sair dando proteína à vontade. Entendi. Então é bem personalizado, né? E acontece também com as gorduras. Não é sair comendo tudo quanto é gordura, né? Porque aí tem os outros problemas. Então é tudo calculado, é tantos por cento de proteína, tantos por cento de carboidrato, de gordura. Então pra cada um a gente vai ter uma margem que a gente pode trabalhar. Agora, e o risco da pessoa voltar a engordar depois? Porque é o medo, acho que de todo mundo que começa uma dieta, que tá disposto a começar uma dieta, é, ah, eu vou fazer, eu vou me sacrificar, mas depois eu vou engordar tudo de novo. Sim, na verdade tem o risco. Se a pessoa voltar a consumir tudo que ela comia antes, ela vai voltar a ganhar peso. Mas eu acredito, Fer, que é por conta de questão de saúde, né? A pessoa não vai querer voltar a ter os mesmos riscos, ter a doença de novo. Então ela vai realmente ter uma reeducação alimentar e aprender o que é bom e o que é mal. Adorei, Pri, essa novidade que você tá trazendo aqui pra gente, viu? Obrigada, viu, Pri? Eu que agradeço. Sempre um prazer te receber aqui. Obrigada.